Fala pessoal, tudo bom com vocês? Passando aqui rapidinho aqui nos stories aqui do YouTube, só para agradecer a todo mundo que está mandando aqui o dinheiro para a gente viajar até o Rio Grande do Norte para fazer a cobertura da transposição do Rio de São Francisco junto com o presidente Bolsonaro. Quero falar para vocês que acabei de comprar já passagem de ônibus para o dia 6. Essa passagem custou, está aqui na sua tela, R$ 500, tá bom? É o seguinte, o dinheiro que vocês mandaram até agora já deu para me pagar a passagem de ida. A gente vai embarcar nessa missão e no decorrer dos dias eu espero que mais pessoas possam enviar mais um pouco de doação de dinheiro para a gente poder comprar nossas passagens de volta e também questão de hospedagem, comida e tudo mais, tá bom? Eu aguardo a sua contribuição aqui no nosso canal, tamo junto e misturado. É o Francisco Mello Oficial levando a informação para todo o Brasil. Rocha braço!